Eu posso te ligar a qualquer hora, mas não é que sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Vamos cantar! Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Quem é que tá curando esse abraço? Eu não falei a intenção de você, em tudo que eu queria te dizer Uma não especialmente boa, nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu quiser, eu vou botar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas não é que sei o seu nome Vamos lá! Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Quem é que é a... quem é que é a... Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz